O cliente trouxe aqui uma serra tico-tico, elétrica E o barulho está estranho, parece que está com algum problema no acionamento No sobe e desce aqui do mecanismo Eu estou tentando desmontar, desmontei os parafusos, a base, um protetorzinho Todos os parafusos, e estou tentando abrir Não consigo abrir, pensando que está travado aqui Todos os parafusos removidos, tanto é que está até aberto, né? Mas não sei se dá para ver lá dentro Grudou, derreteu, cara Não consigo abrir, vou ter que forçar Vamos ver aqui, vou tentar Vai quebrar, mas é o jeito, não consigo remover Quebrou Olha que cai pulando lá dentro Já viram? O que é isso aqui? Olha Derretido Imagina o que que ocorreu Rolamento Olha lá A blindagem do rolamento A blindagem do rolamento está aqui, olha Olha lá As esferinhas todas se soltaram Caiu a blindagem, já até sei o que aconteceu, né? Já imaginaram Derreteu tudo a carcaça Estourou o rolamento Olha só o que que aconteceu com a blindagem do rolamento Derreteu tudo Vamos dar continuidade Olha só o que aconteceu com a blindagem do rolamento